Olá, seja bem-vindo, estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós iniciamos o nosso programa com uma frase contida no livro que será o destaque do programa. Essa frase diz o seguinte, quem é que não tem próximo ou distante um amigo, um parente envolvido com as drogas? É esse o nosso tema de hoje, o nosso convidado que aqui está é Paulo Pio e ele nos traz um livro importante para a nossa orientação, para o nosso esclarecimento, para nós prevenirmos esse problema que tanto prejudica as famílias, tanto entristece as famílias. O título do livro é Prevenção ao Uso de Drogas. E é uma visão espírita, não é Paulo? Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu agradeço o convite e estou à disposição para as perguntas. Pois é, eu acho que esse livro é um livro que nós não podemos só lê-lo, mas consultá-lo. Muito obrigado. Porque ele orienta, ele dá uma diretriz para como nos posicionarmos preventivamente e também depois que a situação até se instala, também dá para usarmos como um guia. Sim, são perguntas e respostas na maioria do livro. Isso, bom, mas antes de a gente abordar o livro, nós queremos falar um pouquinho de você, como é que você chegou até o ponto que você está hoje, como você se iniciou na doutrina dos Espíritos. Fala um pouquinho para nós sobre você. Meu nome é Paulo César Pio, eu sou espírita há 31 anos e cheguei no Espiritismo através do Centro Espírita Perseverança em 1982 para 83. Lá fiz escola de médiums e sou um trabalhador ativo da casa há 31 anos. Faço palestras na casa como expositor espírita, em algumas outras casas daqui da cidade de São Paulo também. E sou autor de três livros que fui movido por uma compulsão de escrever mesmo, a estar mais próximo da literatura. Agora, esse livro, como surgiu a ideia? Porque é um assunto importantíssimo para todos nós. Uma preocupação que veio, eu fui durante cinco anos coordenador junto com um amigo, Ricardo Brandão, do grupo de jovens da Casa Perseverança. E nós tínhamos casos esporádicos, né? E que nós conversávamos com os jovens e a nossa preocupação era a prevenção às drogas. E eu quis, dali, fazer disso uma plataforma de trabalho, sou profissional de marketing, né? E fui buscar uma especialização. Então, eu me especializei na Universidade de São Paulo, num curso do GREA USP, de um ano e oito meses, junto com outros profissionais da área de saúde. Eu era o único marqueteiro lá, junto com eles. E me interessei pela prevenção. A minha intenção é trabalhar o antes. Prevenção significa vir antes. Antes do uso, antes do abuso ou antes da dependência. Na verdade, eu não quero que as pessoas cheguem nos consultórios. Eu até brincava com eles, né? E quem sabe, está dando certo. Você estava como marqueteiro, então você estava querendo tirar dos médicos, né? Porque deve ser um trabalho árduo. Arduo. E assim, um trabalho muito meritório que eles têm. Os profissionais da área de saúde, as conquistas são poucas e são comemoradas com efusão. Porque apenas 10% dos dependentes químicos, dependendo das substâncias, né? Eles conseguem voltar à sua vida normal. A maioria dos tratamentos dos profissionais da área de saúde, eles são levados a constantes internações ou a recaídas constantes. Porque a dependência química realmente, ela é o mal da nossa geração. Pois é. Ela hoje é o maior problema de saúde pública do mundo. E nós estamos na era do espírito e nós estamos com esse problema tão grave, né? Porque é um, assim, a gente pode dizer que é um estacionar do espírito na sua jornada evolutiva. Porque quando ele se envolve efetivamente com a droga, ele perde a noção. Ele rompe com todos os seus livros. O dependente químico. Existe o consumidor abusivo, existe o consumidor em várias fases, né? Que você fala isso no livro, né? Agora, a dependência química mesmo, quando ele está psicologicamente, quimicamente, né? Em todo o seu contexto conturbado, devido ao uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas, ele estaciona na encarnação mesmo, né? Porque ele rompe com seus laços familiares, né? Ele rompe com as suas responsabilidades pessoais, né? Ele rompe com o seu vínculo profissional. Por quê? Porque ele não fica, ele fica um indivíduo que não consegue transpor os pequenos problemas do dia a dia. Ele vive em questão da droga. E ele conturba a sociedade, porque ele perturba, né? Porque a sociedade não está, ela não é feita para conviver com esse distúrbio, né? Na verdade. Na verdade, ele prejudica a ele mesmo. E a família, geralmente, existe todo um trabalho em cima dos codependentes, porque a família também sofre, sofre, sofre. Às vezes, a mãezinha dele, a esposa, elas morrem de câncer no estômago, né? Por conta da preocupação. Por conta daquilo que sofreu dos anos junto de um dependente químico. Realmente, é uma questão muito difícil de ser abordada. E falar de prevenção é buscar para que se acabe, ou que se acabe é muito, mas que se diminua a demanda. Diminuindo a demanda, nós conseguiremos aí. Essa geração, ela já está comprometida. Vamos trabalhar a próxima, os nossos pequenos. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre o que é droga. Mas antes, porque nós estamos até próximo do intervalo, eu queria que você falasse quando que a gente começa com a prevenção. Aí depois você fala do que é droga, aí você fala de uma forma mais tranquila. A definição clássica de prevenção é vir antes da ação, né? Está lá no dicionário. Sim, certo. E para os profissionais da área de saúde que trabalham com prevenção, existem três níveis de prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária e a terciária. A primária são meios que se utilizam para que a pessoa que nunca teve contato com a droga não venha a ter o contato. A secundária, ela vai trabalhar com aquela pessoa que já teve contato com a droga, mas que ela consiga ter um contato sociável com ela. Um uso recreativo. Aquela cervejinha no final de semana, aquele vinho com a namorada no restaurante, um estourar de champanhe no final do ano. Quer dizer, não há mal nenhum nisso. Ele não é dependente disso, né? Não, não, eu estou falando no álcool, no caso, né? Que muitas vezes é um grande socializador de pessoas, desde que é usado da maneira correta. E a prevenção terciária, aí é o nível em que a pessoa já se tornou dependente. Certo. Então, são internações, apoio psicológico, terapêutico, psiquiátrico, clínica de autoajuda, internações voluntárias ou involuntárias em alguns casos e muito centro espírita, já que nós estamos falando aqui para a comunidade espírita. Pois é, que é um apoio, uma ajuda extraordinária, né? Sim, sim. Se a medicina da Terra pudesse colocar, junto com todos os mecanismos de tratamento, o apoio espiritual de boas casas espíritas que nós temos no Brasil inteiro, com certeza o panorama seria outro. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse assunto.